É, Deus da criança, Deus te começa, Deus te dá o amor pra mentir. Tudo pode passar, Deus da criança, Deus te começa, Deus te começa, Deus te dá o amor pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, sim. Neste dia aqui, são as primeiridades porque todo ano o Senhor Jesus é livre. E é servido com multidões aqui de Crescer. E este ano, as multidões estariam aqui porque estão criadas por aí. E nós, estamos aqui nos perto do Senhor Jesus, nós somos muito gratos por isso. A nossa gratidão é a oportunidade de louvar, de bem-estar e glorificar uma pessoa. E não importa o deserto que nós estejamos passando, não importa as circulações, não importa se estamos sozinhos ou se estamos acompanhados. Não importa a situação dele, estamos sozinhos ou se estamos sozinhos ou se estamos sozinhos ou se estamos sozinhos ou se estamos sozinhos? e tudo o que a gente vai plantar e tudo o que a gente vai plantar e tudo o que a gente vai plantar e esse secretário por nós ele se entregou e para achar o Senhor é para curar os nossos pecados para curar as nossas coisas para curar o corpo da nossa alma e nos permite e nos permite caminhar para o deserto para que nós possamos nos encontrar e sair deste mundo por isso eu convido que você sempre ao ouvir esta alma se você sai de cama no seu lugar mas se você pega os seus olhos e sinta melhor e se você pega os seus olhos imagina ele tocando em você imagina você tocando em cada chave e se segurar e a sua vontade e de mim e do meu amor e se você pega os seus olhos 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 Amém. 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 Amém.